Bem-vindos a mais um vídeo de Hi-Fi Rush E vamos agora vindo para este canto daqui... Não é por aqui... É por esse lado Tudo bem Vamos aproveitar que temos um ataque especial novo Um... este... vai descer aqui Pera, faz de novo, eu tava lendo o nome ali Que garres são essas, Chai? Que garres são essas? Tem muitos aqui bacanas, só que eu nunca uso eles Holochai Na verdade é o Holochai, não o Holochai Eu ia falar de... Hologram Mas é Hologram que se fala sem o nome É uma barreira, não vale a pena Fifre duplo Esse sim eu quero Deixa eu ver esse Ah tá, não, esse aqui é o que eu tava vendo Tarra aérea, se eu não me engano, é lá em cima, né? É... não é muito bom É... não é muito bom É... não é muito bom Tá bom, né? E lá vamos nós Head of Secrets Tá bom, né? Óbvio que tinha E aí, grandão E aí, grandão Que bom que tira É o grandão, não É o pequeno, não Ah, eu achei muito... Que na minha cabeça Opa, sai daqui E aí, grandão Saindo daqui Não, a minha cabeça Na minha cabeça Por algum motivo Esse Escudo aí Ele dava pra pisar Sando que não Não tem como pisar nesse escudo Deixa eu ver Ah não Tava com o Macaron Ah não Uh... não 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 Deixa eu ver se eu já eliminei o outro. Ainda não. Boa, não começa a lagar agora não. Perfeito, olha o chute dela. Você me chamou pra isso. Boa. O Macaron não vai conseguir fazer nada, Chai. O Macaron não vai conseguir fazer nada, Chai. Tá melhorando. Tentando reconectar. Ih, legal. Aconteceu ao vivo isso. Queda de servidor. Voltou. Provavelmente deve ser o horário de pico. A galera deve estar tudo entrando e o servidor não deve estar aguentando. Eu não tô vendo o que que tá acontecendo. Nossa. Eu vou dar uma pausa e quando melhorar eu volto. Agora sim que é normal. Só o que eu falei. Perfeito. Cadê você? Olha só quem tá aqui. Ah, o cara entrou na frente pra salvar o amigo. Que amigo tá arranjou, hein? Você ainda acertou teu próprio amigo. Que isso. Toma. Não. Boa, carinha. Perfeito. Eita. Pronto. Pronto. Ah, vai usar escudo. Vai ficar usando escudo mesmo. Minha vez. Tá, pelo menos o Macaron tá conseguindo acertar. Tá valendo muita pena. Ainda bem que eu estou usando muito isso daqui, tá bom que é um filme, por favor. Isso, fica aqui preso. Ah, se eu conseguisse prender ele aqui no ar seria a melhor coisa. Se eu conseguisse fazer ele por lá seria a melhor coisa que eu conseguiria fazer isso daqui. Conseguiria usar a Peppermint. Não, não vai fugir não. Ah, tu não vai fazer isso. Tu não vai fazer isso mesmo. Não, não vai não. Não, não vai não. Não, não vai não. Não. Fruta! Bom, já se foi. É, não queria que fosse dessa forma. Mas tudo bem, trabalhando. Uhum. Depois tem que dar uma olhada certinho aqui. O que está acontecendo? Porque eu não estou conseguindo dar especial. Não perturbe. Um aviso bem claro. Ela trancou as portas, mas ainda posso entrar aqui. Você gosta de ventilação, né? Bora secundar. Bata na minha porta e você será transferido. Mas antes... Alerta sobre entrega de comida. Mensagem sobre entrega de comida. Essa mensagem é endereçada a Corsica. Lamentamos informar que o seu almoço não pode ser entregue e foi devolvido, pois não conseguimos contatá-la e você não abriu a porta para o nosso entregador. E aí, eu tenho um desespero, mas não conseguimos contatá-la. Eu tenho um desespero. Ah, eu tenho um desespero. Apenas a передão. O que foi? O que foi? Ai, eu tenho uma desespero. Eu tenho um desespero. Eu vou fazer o que? Então você vai ter que improvisar e conversar com ela. Lembra da última vez que eu tentei conversar? Não acabou bem. Telefragmática, então é só você não piorar a situação Fala com calma, explica os fatos Meu forte, e se a situação piorar? Tente trazê-la pra cá Mas, ah, tente ser gentil durante a coisa toda É, já vi que vai dar problema, porque se depender do chá, hein? Se depender do chá, a gente já sabe que não vai dar bom Tá bom, né? É A gente vai ter que arranjar uma outra forma Essa é a minha confiança no chá Sério Dá, vai prosseguir aqui Uh, gostei do cutscene Ai, cara, ela tá bem aqui No computador Ele ainda tá vendo arquivos do Spectra Ah, ótimo Ela quer entender melhor Vai nos escutar Eu sou um camaleão Senhor Jai, está me ouvindo? Esperando pra atacar Isso é muito importante Só precisa Sutilmente Parabéns Parabéns Espera aí, não é o que parece Não é o que parece Chega Eu sei que nem mais Então como explica isso? Que eu só queria conversar Acho que as minhas defesas já falaram por mim Ah, eu não achei tão impressionante Senhor Jai, não piore as coisas Você é tão idiota Isso não é nada bom Tenho orgulho do meu trabalho Você não me escapa Dessa vez O caroteno cêntrico Acho que ela quer me matar Tenta conversar com ela Nós vimos você espionando arquivos do Spectra Você tá mentindo Avaliar o problema é o meu trabalho Não precisa me dizer Parece que eu preciso Já que você não entende Não me menospreze Jai, não ataque ela Proteja-se mesmo Tudo bem Fui mal Opa, parece que você tá falando sério Só vou parar quando você estiver no chão Só quero agradecer a Bethesda Pelo all people novo Que eu gostei bastante Calma lá, Corsica Você invadiu o meu escritório Destruiu a minha segurança Pra resolver pacificamente Uau Você tá ouvindo o que tá dizendo? Então vamos baixar as armas Sem chance Ai, Chai Só você mesmo Não é parte do plano Engraçado é que ele toma stun Aí dificulta Se ele erra uma vez Ela é forte Boa Boa Vou te bater na unha Ah, errei o último Já cansou? Esqueci que você tinha o último Uh, valeu Acho que vou dar o braço a torcer Ei, você que quis lutar Pera, também gosta de trocadilhos? O quê? Não Que seja Vamos ver se aguenta essa Mas, hein? Pego desprevenido Esqueça de bloquear todos os golpes Não funcionou E ela tá mentindo sobre odiar trocadilhos Saia da frente de uma vez Mas não desista Tchai, seu egocêntrico Ataques não bloqueáveis Em uma luta Um a um Alguns ataques não podem ser bloqueados E precisam ser esquivados Procure o símbolo acima Para saber quando esquivar e pressionar E RB no momento Em que o ataque não for bloqueável O ataque não bloqueável For transferido For desferido Prepare-se Você precisará variar entre as Ih, vai dificultar pra mim agora Sentiu uma brisa agorinha? Era você? Agora você vai pro chão de vez Tchai, eu não vou nem te defender nessa Tu vai tomar É bloquear e esquivar Cuidado com aquela remessa Eu tô tentando Mas é difícil Tô nem olhando ali pro lateral Acho que encontrei o seu ponto fraco É, defesa Bloqueia meu ponto fraco Você tem razão, Corsica Concordo Sério? Não apareceu De fato De fato De fato Eu desviei É verdade, Tchai Recomponha-se Vai perder essa, hein, Tchai Um, dois, três Um Um, dois, três Tchau, Tchai Tinha que ser feito É meu trabalho Eu falei que ela tava focada no trabalho Essa daí é uma trabalhadora de verdade Já os outros chefes Eles são Posso tocar essa batida o dia todo Você tem cri... Isso sem provocações, Tchai Você já provocou demais Mas eu apertei o botão Será que eu tenho que segurar o botão Ao invés de só apertar? Tô tentando Um, dois, três Um Um, dois, três Um Ah, fiquei apertando várias vezes Até que foi Recomponha-se É difícil Um, dois, três Um Boa Fiquei apertando várias vezes E foi Tá mandando bem É um gato flutuante? Oh, nada aqui faz o melhor sentido Oh, eu não falo da 808 não Ela não me deixa você falar não A gente, pura sorte Você tá gostando disso Perdedor, arrogante Por sorte Toma isso Boa Boa Beijinho Tá ficando pesado Oh, Tchai Facilando É, mais ou menos Tchai Weijinho Não E aí Beijinho Vai Eu não consegui desviar, mas consegui acertar Perfeito Eu dei duro pra conseguir esse emprego Não vou desistir Por que você faz isso? Pelo Kale? O que importa? Ele não liga pra você Se ligasse, teria sido sincero e contado tudo Não tem como saber Eu sei que você não é como os outros, Corsica Você sabe que tem algo errado Tai, você é muito convencente Ânimos mais calmos Acho que temos uma chance Ou será que você é tão obtusa Pra perceber isso? Por favor Chega, não aguento mais Pô, Chai, tu é vacilão, hein? Não desista agora, Chai Agora tu vacilou bonito, hein, Chai Caraca, que ódio Desvia Desvia Um, dois, três, quatro, cinco, seis É Talvez eu tenha exagerado um pouco Seu orgulhoso Que ódio eu sinto de gente orgulhosa Quase deixando ela te derrotar Por causa do teu orgulho Um, dois, um, dois Desvia Um, dois Um, dois, um, dois Desvia Um, dois Um, dois Um, dois Desvia Um, dois Um, dois Um, dois Desvia Um, dois Um, dois Um, dois Perfeito Exato Realmente, porque se você me vencer O que vai acontecer Eu já era Quase! Quase! Ah! Quase! Bem feito, Chai. Você mereceu. Poxa, foi quase. Mas deu de começo não, né? Hum... Consegui. Como o senhor mesmo diz, espera! Chega! Exato. Você estragou tudo, Chai. Vamos ver agora. Isso já vai terminar! Realmente, já vai terminar. Felizmente, obrigado por me avisar. Senhor, Chai. Chegar tão longe e perder seria bem embaraçoso. Mas ele já fez isso. Taca. Desvia. Taca. Desvia. Ah... Tá indo. Hum... Desvia. Puxa. 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 Impa. Puxa. Hum... Continue assim, carinha. Tá ficando tarde. Era pra eu estar no esconderijo na hora do jantar. Você... É tão... irritante! Você está quase lá, Chai! Não desista! De uma vez! Não cheguei tão longe a troco de nada! Ah! Quase! Ah! Você me fez ir longe demais! Eis o resultado! Que resultado! Se tivesse calado a boca, Chai, viu? Essa batalha está sendo difícil! Nossa, eu volto aqui! Não desista agora! Ah, eu volto aqui atrás, está difícil! Vamos ver! Consigo fazer um timing bom! Como o senhor mesmo era! Nossa, eu voltei na parte do Itusa! Ah! Ah! Então realmente estou no final! Isso já vai... Quem seria a dubladora dela? Quem que é essa mulher que está dublando ela? Quem é essa curiosidade? Senhor Chai! Tá... Vai fazendo isso até eu acertar! Tenho procurar! Vai me fazer de novo então, né? Ou não! Ah, você pode colocar no mais fácil. Não, isso eu não vou fazer não. Aí não. Como eu consegui desviar disso, eu não sei. Continue assim, carinha. Não fico assim. Tá, tomara que agora eu consiga. Você está quase lá, tchau. Não vou desistir, não. É porque eu tenho que prosseguir no jogo. Desistir. Não vou desistir. Não vai chegar de novo. Não vai chegar de novo, não vai. Eu tenho que acertar todos eles. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Consegui, não sei como. Como eu consegui? Eu não sei, mas eu consegui. Poxa. Foi mal. Poxa, vacilo. Vacilo, Tchai. Plana de fuga. Agora. Cinnamon. Me passa a planta do prédio. Prontinho. Tchai. O elevador particular. Ah não, essa cena. Tchai, vacilo, hein. Ela tá toda machucada, coitada. Tudo deu certo, no fim das contas. Não segurou ela. Você tinha razão sobre o espectro, mas vou resolver do meu jeito. Não precisamos lutar. Você pode ajudar a gente. Ah, Córsica. Você é mesmo péssima no seu trabalho. Quem? Burlar minha segurança para acessar arquivos secretos do espectra? Não, não. Por que esconder a verdade de mim? Preciso que confiem na minha visão. Você falhou no teste. O quê? Não vou deixar que construa uma tropa de soldados descerebrados. Do que você está falando? Esse não é o meu plano. Pode parar, Kayle. Estamos indo atrás de você. Engraçado porque, na verdade, eu estou atrás de vocês. Literalmente. Você jamais vai entender o noticiário do espectra. Qual é o objetivo? Asegurar o futuro. Por favor, até você consegue entender. Controlando os consumidores? Não controlá-los, libertá-los. Não é como eu vejo a coisa. Não precisa explicar, Brawl, defeito. Você só sabe atacar com sua guitarra. Mas eu sou muito bom nisso. Já estou cheio disso. Você não vai mais me atrapalhar, moleque. Esquece a senha, Jai. Sai logo daí. O quê? Não, não depois de tudo isso. Seu filme queimou, Corsica. Está demitida. Corsica, cuidado! Jai! Seu filme queimou? Ah, não. Deve ter usado o lança-chamas. Bom, fica pra uma próxima. Minha classificação desceu pra terceira. Ah, eu sou ruim. Eu não consegui segurar ela no final. Que ódio. Eu achei que teria que enfrentar ele. Felizmente, não. Senhora Corsica? Consegue me ouvir? O ferimento era gravíssimo. A gente não tinha escolha. Por sorte, a senhorita Peppermint e o Sir Macaron sabem mexer com implantes robóticos. Com a minha mão firme. Vocês me salvaram. Bom, manter você viva era a parte essencial do nosso plano. Desculpa. O Chai quis dizer que precisamos de você. Que chefe que você tem lá, hein? Ei, chefe. Entrei na empresa porque acreditava que era a única que fazia o que era certo. Mas quando li os arquivos do Spectra... Como pude ser tão idiota? Não foi por falta de aviso. Uma equipe forte tem um objetivo em comum. Como já dissemos, toda ajuda é bem-vinda. Que tal se a gente explicar tudo o que já sabe? Uh, tá ficando escuro aqui. Tudo isso debaixo do meu nariz. O Kayle é um manipulador. É o que ele faz. E agora quer fazer isso com o Spectra. O Spectra é quase uma manifestação da personalidade dele. Ele me usou e depois tentou me matar. Não vou deixar ele se safar. Então, você topa? Ah, eu topo. E acho que sei o que fazer agora. Chai, você tem um momento antes de sair? Com certeza. Com certeza. Pô, deixa eu ver se a Peppermint se tem como fazer uma prótese pra tampar a boca do Chai. Seria ótimo. Deixa eu ver aqui se tem uma coisa. Vamos conversar. Você tinha razão sobre a Córsica. Acho que você tinha razão. A Córsica deu o braço a torcer. Que bom. A coisa poderia ter ficado feia. Você viu como o Kayle quase matou a gente usando um treco robótico pra perseguir a gente, né? Bom, eu acho que teria sido mais tranquilo do que isso. Mas a questão é que estamos aqui agora. E agora temos uma aliada com conhecimento de causa. E quase tudo graças a você, Chai. Não se esqueça disso. Ok. Não vou esquecer. Não esquece também de socar a cabeça no Chai, que acabou fazendo besteira. Poderia ter sido muito mais fácil se a gente vai se calar da boca em alguns pontos. Como você acha que vai ser agora? A Córsica tá do nosso lado, mas eu não acho que a gente vai conseguir convencer o resto da Wanderlei. Por mais que eu não queira pensar assim, acho que tem razão. Sei que não é o meu forte, mas de agora em diante, parece que vamos atacar a Wanderlei de frente. E com você do nosso lado, a gente tá pronto pra isso. Ah, Chai. Que gentileza sua. Acho que ainda preciso de prática, mas não vou decepcionar você. Que efeito. Vamos dar uma olhada aqui na tua lojinha. Hum, nada de novo. Eu comprei um desse aqui. Tô precisando de mais um. Que difícil. Tá, tenho três agora. Efeito dos itens de recuperação aumentado em 10%. É uma boa, sendo bem sincero. Distância de atração dos itens aumentada em 3 metros. Duração do combo aumentada em 3 batidas. Hum, eu poderia até colocar isso aqui, que seria uma boa. Mas, deixa quieto. Tá, deixa eu vir aqui. Quero ver uma coisa. Sério que não tem skin pra ela? Sério? Logo a melhor personagem. Fico feliz em ver o vivo, senhor Chai. Você tá triste. Mas, mesmo assim, não demonstra nenhuma expressão. Sinto que você tá meio triste. Que tal isso? Então, tô triste. Vi todas as suas decisões terríveis acontecerem em tempo real. Mas não pude fazer nada para ajudar. Você ajudou com... coisas. Não fui projetado para lutar. Mas espero poder ser mais que um mero espectador. A essa altura, qualquer coisa pode ajudar. Talvez chegue o dia em que eu me sinta um pouco mais como o senhor Chai. Mas, sinal, ele é robô. Me chamou a atenção. Você não achou suspeito como aquele robô era complexo? O que o Kaya usou para te atacar? Os robôs não são todos assim? Bom, parecia que o senhor ia mesmo enfrentá-lo. Mas, então, não aconteceu. O que você quer dizer, Cinnamon? É que me sinto mal por quem criou o robô. A pessoa colocou muito amor ali na hora de criar aquela coisa. Uma coisa criada para lutar com o senhor. Ah, essa teria sido uma cena bastante interessante. E será que criou? Uma boa pergunta. Muito bem, fala aqui com a pimentinha agora. Como você tá indo, Chai? É... Estaria melhor se ele tivesse calado a boca em alguns momentos. Eu vou puxar isso no pé dele até o final desse vídeo. Mas foi por pouco. Bom, aos trancos e barrancos, estamos no caminho certo. Chai, eu não tô brincando. Foi arriscado até pra você. Ei, esse é meu trabalho. Eu sei, mas todo mundo aqui pensou. O Wanderlei não sabe os truques que eu tenho na manga. Bom, considerando que também o encontramos inconsciente, boa parte desses truques deve ser pura sorte. Minha arma secreta. Olha, tenta ser um pouco mais cuidadoso na próxima. Por favor? E um pouco menos orgulhoso. E eu não vou pedir por favor. O que você acha da Córsica? Mas... O que você acha da Córsica? Acha que podemos confiar mesmo nela? No começo eu achava que não, mas... Sim, podemos. Os dados não mentem. Ela viu os arquivos do Spectra. Sem contar que o Kayle quase matou ela. Você não acha que ela é... Tipo uma espiã? O quê? A gente teve que salvar a vida dela. Não sei como isso seria possível. Ah, é verdade. Bom, vamos ver qual é o plano dela. Vai saber. Talvez seja melhor que o seu. Sempre bom conversar com você, viu, Chai? Eu saio muito animada. Se quiser bater nele, sinta-se à vontade. Vamos falar aqui com a Córsica antes de terminarmos. Você queria conversar? Então, Chai... Desculpe por não ter te ouvido antes. Não é sua culpa. Acho que não argumentei muito bem naquela hora. Eu estava tão envolvida, fiquei cega. Mas obrigada por me salvar. Nossa, alguém me elogiando. Você é meio atrapalhado, mas resolve as coisas. Acho que todo mundo meio que tem vergonha de dizer. Bom, talvez um dia isso mude. Mas que tal agora a gente resolver o que é preciso? Você estava na Wanderlei. Agora que está aqui, por que a Wanderlei? Por que se unia aos vilões? Você sabe tão bem quanto eu que eles não pareciam vilões. Quando eu era mais nova, minha casa foi destruída num desastre natural. Coxene Wanderlei liderou a limpeza do local e ajudou todo mundo na minha cidade a recomeçar. Ela mudou a minha vida. Me inspirou. Trabalhar aqui era tudo o que eu queria. Mas não foi bem como você esperava. Fiquei com dúvidas depois da primeira reunião com o Kale, mas... Achei que as coisas eram assim mesmo. Agora eu vejo que estava errada. Essa não é a empresa que cresci idolatrando. Eu te entendo. Uma vez encontrei minha banda favorita e eles me ignoraram totalmente. Acho que é meio diferente. Mas sim, claro, Jai. Eu acho que não seria só a banda que iria te ignorar com a tua arrogância. Mas como você não ficou sabendo do Spectra e do Projeto Armstrong? O Projeto Armstrong já estava em andamento quando eu cheguei. Acho que não suspeitei de nada. O lançamento, os convites... Não faço ideia de como foram distribuídos. Quer dizer, então, que eles escolheram as pessoas mais legais para o programa? Não sei se esse foi o critério. Quer dizer... Você sabe pra que serve o seu braço, né? Não vamos falar sobre isso. Mas seja lá o que você faz com essa coisa, isso não foi planejado. Ou seja, é algo que Keylor não sabe como medir e usar contra nós. É o nosso cavalo de Troia. Vou fingir que eu entendi a referência. Valeu, Capitão América. Ela é bacana. E agora o design dela ficou bem diferente que... Pedi, ela quase morreu. E sim, eu tô com raiva do Jai porque ele é mó vacilão. Mas é aquilo. Não é porque eu tô com raiva dele que isso vai ficar pra sempre. Eu vou continuar zoando ele sempre. Vou continuar... O jogo é bom pra caramba. E eles conseguiram fazer um personagem que... Me enche o saco. Me deixa com raiva. Que eu detesto gente orgulhosa. E o Jai, ele é tudo que eu odeio. Então acaba sendo muito maneiro. Daqui a pouco eu ganho até... Um novo... Uma nova conquista ali. Uma nova... Recompensa. Vou ter batido... Meta só por causa das recompensas que eu recebi. Vou soltar aqui. Não. Tá, parece que... Eu acho que tem mais uma. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Aqui. Eu tô cheio de chip. Depois eu vou fazer uso desses chips Armstrong. Seria uma boa. Apesar de que eu quase nem posso usar. Porque eu não tenho tanto espaço. Mas ainda assim... Interessante. O moral tá se fazendo aqui. Só fiquei triste que não dá pra mudar... O design da cóstica. Seria legal. Vou falar aqui que é o 808. Primeiro brincar com ela. Prioridade. Aposto que todo mundo tava preocupado. Com a cóstica. Não com você. Pensamento de Tchai. Espero que ninguém pergunte como voltamos para o esconderijo. Explicar isso ia ser meio estranho. Olha, pior que tu tem razão. Quer saber? Vou procrastinar mais um pouco. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de avaliar e comentar. Isso ajuda imensamente o canal. Se essa é a sua primeira vez, inscreva-se para acompanhar os futuros vídeos. Muito obrigado aos membros pelo apoio. Deixa eu ver o que que tá aqui colocado. O Hibik. Hum. Então, por que que eu não consegui? Interessante. Mas eu tenho. Tanto que eu já consegui fazer o corte sobrecarregado. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até aqui. E a gente continua no próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?